O secretário americano de Estado falou sobre o combate aos extremistas do Estado Islâmico após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Tunísia, Tayeb Bagouchi. Um dos temas do encontro foi discutir a segurança na região. Estamos avaliando os resultados desse último ataque, mas o Estado Islâmico precisa saber. Os dias estão contados e serão derrotados. Na entrevista, John Kerry fez referência ao bombardeio realizado na noite de quinta-feira pela Coalizão Internacional em Raga, sede da organização extremista no norte da Síria. O alvo do ataque era o jihadista John, carrasco britânico do Grupo Estado Islâmico.